Acho que é a primeira meta, né, mano? De Instagram, de todo mundo, assim, bai... É porque antigamente só foi... Lembra da rata pra cima? A rata pra cima era só pra quem tinha mais de 10k, então era... E se eu falar pra vocês... Se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu já excluí um Instagram com 14 mil seguidores. Por causa dela? Dela, não. Por causa da! Entendeu? Mas eu excluí um Instagram de 14 mil seguidores, família. Porque, tipo, no comecinho eu ainda rimava, tá ligado? No comecinho. E querendo ou não, mano, tipo... Tá ligado? E eu entrei no... Mano, eu sou uma pessoa muito intensa pra tudo, tá ligado? Muito intensa pra tudo e eu... Mano, eu não ligo. Eu quero que se foda e já era, tá ligado? Tipo... E se você arrependeu depois? É? Se você arrependeu depois? Fala, pô, eu tinha 14 mil. Ah, mano, eu me arrependi, tá ligado? Mas eu acho que o ser humano... Mas eu acho que o ser humano... Mas eu acho que todo ser humano devia ser assim. Nós deveria preferir se arrepender do que passar vontade, parça. É... Tá ligado? Porque nós só tem uma... Nós, na real, você pode acreditar que tem outra... O que significa que você é, mano? Eu sou geminiano. Você pode acreditar que você tem outras vidas. Mas você não vai saber até você ter, tá ligado? Então, até você ter outra vida, caso você acredite que tenha, você só tem essa vida, mano. Então, é melhor você se arrepender do que você passar vontade. Porque, às vezes, você não vai ter outra oportunidade de fazer o que você fez ali, tá ligado? O que você fez no dia, pum, e já era. Mano, mas calma, Prestinha. Eu sei que tá aí... Eu, com certeza, sei que você tá me assistindo. Não tô falando nesse sentido que você pensou. Com certeza. Calma. Relaxa. Tô falando no sentido profissional, trabalhista, certo? Mas eu prefiro me arrepender do que passar vontade, tá ligado? Porque, mano, se eu for passar vontade, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito paranoica da minha própria cabeça, tá ligado? Você perguntou o meu signo, então quem entende sobre astrologia já entendeu tudo. Eu sou muito paranoico. Geminiana é foda, minha filha é geminiana. Tá ligado? Eu sou muito paranoico sobre as próprias paradas que eu crio as paranoias na minha cabeça. Às vezes, nem é o bagulho que tá acontecendo, tá ligado? Então, mano, se eu tiver que me arrepender de algo, eu vou me arrepender de algo, mas não vou passar vontade. E depois, quando eu for falar sobre e alguém vir me perguntar, igual você perguntou, mas você se arrependeu? Eu vou falar, me arrependi, mas na hora eu quis fazer e eu fiz, tá ligado? E é sobre isso, mano.